Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Batera EAD. No vídeo de hoje você vai aprender as suas primeiras levadas na bateria. Antes, eu vou comentar brevemente sobre a pegada das baquetas. Não é o foco desse vídeo, mas logicamente para você começar os seus primeiros passos na bateria, você deve ter o mínimo conhecimento da pegada das baquetas. Basicamente, existem duas pegadas, a Matched Grip e a Traditional Grip. A pegada paralela, Matched Grip e a pegada tradicional. Eu não vou abordar maiores detalhes nesse vídeo, eu vou deixar para o Dr. Ney Rosauro, doutor em música, professor da Universidade de Miami. Ele tem um canal de YouTube muito bacana, vou deixar o link na descrição, onde nesse canal ele tem um vídeo especialmente sobre como segurar as baquetas. Tá ok? Agora vamos para as partes da bateria, caso alguém ainda não conheça. A bateria é um conjunto de tambores e também de pratos. Nos tambores temos a caixa e os tons. Alguns costumam chamar, muitos costumam chamar os tons mais graves de surdos. Temos também os pratos, temos o chimbal, prato de condução, prato de ataque e alguns pratos de efeitos, como China, Splash, Stacks e outros tipos de pratos. Lembrando que na bateria, nós utilizamos a posição cruzada das mãos, a mão direita por cima no chimbal e a mão esquerda por baixo na caixa, no caso dos destros, que em outros devem inverter, se necessário. Agora vamos praticar os três instrumentos separadamente, começando pelo chimbal em quatro tempos. Agora vamos tocar o bumbo, pé direito. E agora a caixa, a mão esquerda. Agora vamos tocar simultaneamente, bumbo e chimbal. Somente uma nota para acostumar a tocar os dois instrumentos juntos. Agora vamos tocar caixa e chimbal na cabeça do compasso simultaneamente. Agora vamos tocar bumbo e chimbal todos os tempos para praticar o toque simultâneo. O mesmo vamos fazer com a caixa e o chimbal. Praticando os toques simultâneos, agora vamos para a levada. Começando, tocando só o bumbo e chimbal no um. Agora vamos acrescentar a caixa e o chimbal no dois. Um, dois, três, quatro. Acrescentando mais um bumbo e chimbal no três. Agora a levada básica completa. Agora vamos para mais um desafio. Experimente praticar a seguinte subdivisão. Um, dois, três, quatro. Um e, dois e, três e, quatro e. Uma nota para cada tempo. E depois duas notas para cada tempo. E agora vamos aplicar na levada. E agora vamos aplicar na levada. É isso aí pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau, tchau.